Para movimentar a bola o Caixa, levantou, chegou para afastar ali o zagueiro da Aparecidência, lançamento para o Nonato, chegou primeiro do que ele, fazendo o corte lá o David Duarte, Nonato fica com ela, tocou no Alex Henrique, levou na linha de fundo, bola para fora, time da Aparecidência fica reclamando. Quando passou por ali o Alex Henrique, a chegada do David Duarte, tem sentido aí a reclamação do pessoal da Aparecidência, Teodoro Castro Lino? O campo escorregadio, ele vem e realmente é tocado, mas a meu ver, eu não marcaria esse pé. Mas conseguiu chegar. E junto com o reforço da poça d'água, o Mirita estava nela e foi enganado completamente. O Maranhão esqueceu a bola, a bola parou, insiste na jogada do Maranhão contra dois, passou o Maranhão, chegou na linha de fundo, cruzamento, a bola bateu ali na trave. E foi tocada para fora, chegou muito bem o Maranhão agora na jogada individual. Ele conseguiu conduzir a bola no campo molhado. Botou entre dois jogadores da Aparecidência, o goleiro defendeu. Esse aí é o Ederson. Olha a cobrança do arremesso, a bola voltou, Giovani pegou o Maranhão, tocou, espalmou o Busato. Uma boa defesa do goleiro da Aparecidência. E o Viçosa chegou com tudo, fez a falta em cima do Gleidson. Cabeçada forte, obrigando o goleiro a fazer uma boa defesa. A bola que foi levantada para o Júnior Viçosa, Tiago Carvalho foi com ele, caiu lá do outro lado com o Breno, o Breno para o Maranhão. Olha o Viçosa pedindo bola na área para ele. Subiu o Viçosa, tocou o Busato, pegou. Mais uma defesa. Viçosa agora pediu e recebeu na área. É, e a jogada sempre com o Maranhão. Ô menino que brincou nas poças d'água lá no Maranhão. Que é o único que está dando conta realmente em realizar alguma coisa. E o cruzamento saiu bom. O Júnior Viçosa foi no tempo certo, agora é no canto contrário. Jogou um pouquinho ainda dentro. Deu chance para a defesa do Busato. Tirando do goleiro, né Cacau? Tirando do lado dele, com certeza não pegaria. Ali o Alex Silva apertou. A bola vai sobrando no meio de campo com o Madson, Júnior Viçosa. Deixou lá na direita, apertou o Goiás, chegou o Busato, defendeu o Júnior Viçosa. Parou, olhou, tocou. Eu acho que eu vi a irregularidade antes. Estava parado o jogo. Um toque de mão. Estava parado o jogo. A bola bateu no braço do Kaique Sá. Ele leva com o braço. Bem marcada a infração. Quem marcou foi o Thiago Gomes. Negócio que o Goiás seguiu na jogada, né? Após o apito do juiz. E o 4 é o Mirita, o zagueirão. A bola vem da disensão do Donato. Subiu o Marcelo Rangel. Um tapinha tirou de lá. E é mais um escanteio. Giovani, abertura de jogo. Vai recebendo lá o Michael. Levantou na área, Rafael Silva cabeceou, mas ela chegou fraca nas mãos do goleiro. Não é uma boa oportunidade. Boa oportunidade que teve. Aparecidense chegando. Uma bola de na área sobrou com o Christian. Bateu! Marcelo! Nonato! E manda pra fora aqui. Defesa do Marcelo Rangel. No chute do Christian. Girou, pegou com o pé esquerdo. Defesa do Rangel. Nonato mandou pra fora. Essa defesa foi a defesa do jogo, né? Pra dizer a verdade, o Marcelo Rangel hoje atravessa a melhor fase de todos os goleiros que estão disputando o campeonato. Excelente goleiro. E uma chance que o Nonato não costuma dispersar, hein? E esse chute do Christian aí embaixo, né? Uma bola cruzada ainda, rasteira com boa potência. Foi muito bem, Marcelo. Quicando na frente dele, né?